Eu tô literalmente há, olha só, três dias sem jogar meu FreeFuzz e agora eu vou abrir e investigar minha conta pra ver tudo que eu ganhei só por não ter jogado. E lembrando, talvez alguns não saibam, mas a minha conta aqui no FreeFuzz é uma conta com banner no Jinho Anglical, então ela é verificada pela própria Garena, a gente é influenciador da Garena, beleza, graças a vocês aí que estão assistindo, muito obrigado. Valeu. Ó, vem cá, não, vem cá, vem cá. Ai, galera, fiquei até lisonjeado aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos ver então tudo que a gente acabou ganhando aqui, graças a nossa conta ser Angelical, né, banner Angelical. E, obviamente, vamos ver tudo que a Garena mandou pra nós, tá? Lembrando, ó, pelo menos, opa, beleza, bacana, emblema mil e uma tretas. Tá bom, né? Ok, agora é presente de verdade, galera, beleza? Vamos ver então, é o conjunto Kaysara. Hum, o que é o conjunto Kaysara? É de verão esse, ó, tá vendo? Summer 2021, verão. 2021, significa que é um conjunto de verão. Será que ele já chegou aqui no Fritos? Vamos ver se ele já chegou. Talvez ele esteja em alguns dos eventos aqui, eu realmente não sei. Deixa eu ver. Ah, olha aqui, o estilo tech, galera, chegou de graça. Bom, tudo bem, não era o floco. Eu quero ver onde é que tá aquele evento ali, galera. Aonde tá aquele evento que a gente tá vendo ali, chegou. Talvez ele deva estar prestes a chegar aqui pro nosso game, né? Não sei, galera, realmente não faço a mesma ideia. Depois temos o Farofeira, que também é um de verão, galera. Olha só o quão bacana é essa skinzita aqui, galera. Aqui atrás, inclusive, diz verão, tá? Summer. Muito top, muito bacana. Achei interessante, achei bem top mesmo, tá? Queria saber o que vocês acharam. Ah, e depois, obviamente, temos que pegar o conjunto mais da hora de todos, o Mano Mil Grau, galera. Muito, muito da hora. O nosso funkeiro aqui do Free faz a skin, inspirada no Brasil. Ela é muito top, com seu cortezinho tubarão. Ó, o meu é quase um corte tubarão, mas não é, galera. Pode ficar tranquilo que não é. Enfim, vamos coletar tudo. Eu não vou abrir, porque, galera, eu tô ligado que a minha conta recebeu também umas outras coisas que a Garena bombardeou de item banais. E eu quero muito ver o que é isso. Chegou os novos personagens? Olha, o Leon ainda não chegou pra gente, né? No Booyadei. Ele vai chegar também. E temos o Otto, que ainda não chegou, né? Ele é do Olhar... Olha o Calaveira, que basicamente vai ser de Halloween esse personagem. Fica de olho, é... Ah, aqui agora, então, pacotes e conjunto. Muito, caraca, mano. Olha aqui o tanto de coisa que a gente tem. Temos aqui o oficial da seleção brasileira, de preto. Temos a seleção brasileira verde e também o cinza. Louco demais, pessoal. Muito louco mesmo. Olha aqui também o que a gente tem. Conjunto espiã do dragão. E também temos aqui os cripto leds. Temos o guarda do dragão, muito louco. E agora os que a gente acabou de abrir. Galera, muito, muito interessante mesmo. E você que tá assistindo e tá curtindo o vídeo, eu espero que sim, galera. Vai deixando o like e se inscreve. Aproveita e me segue aqui no Instagram. O link tá na descrição pra você lá me seguir, beleza? Tem muitos posts, muitos reels e muitas coisas pra vocês acompanharem. Mas não acabou por aí, tá, galera? Eu tenho mais algumas coisinhas aqui. Pacotes, olha só. Eu comprei. Esse aqui foi eu que comprei, tá? Não vem achando a Garena, não, não. Galera, eu comprei também. Porque eu gosto muito dos pacotes também. Que acabam chegando pro nosso jogo. As caixinhas, tá? E tem algumas aqui que eu acho que eu já possuo... Ah, mano, mas eu já tenho tudo. Aí, galera, não adiantou. Eu quero só comidinha de pet, então, agora. Porque comida de pet é o que tá faltando pra mim, pessoal. Ah, de carro também falta. Não, essa de carro aqui também quero, galera. Olha lá. De carro também seria legal. Essa aqui do Jeep dourado também seria interessante. E pra finalizar a moto relâmpago também era legal. Mas eu só tenho uma. Vamos abrir ela. E não veio nada. Nossa, eu jurava que eu ia abrir. Ia ter uma coisa muito top. E essa aqui? Vamos abrir todos. Ah, não abri todos, não. Calma aí. Tem que abrir todos, ó. Até o final. Vamos lá. Doze. Hum, parabéns! Palhaço noturno calça. Ah, da hora, da hora. Não foi tão péssimo quanto eu imaginei que seria. Ah, galera. Do Brabuíno eu tenho. Eu vou abrir dois aqui só pra gente ver. Ah, peguei uns skins do Brabuíno, véi. Tá, essa aqui é presas venenosas. Vamos abrir ela só pra acabar com ela. Eu não sei porque que eu tenho. Eu realmente não sei porque eu tenho. Ah, o Miliona que Chama também é muito da hora. Muito, muito, muito da hora. Muito interessante mesmo. E esse aqui? Ah, aqui também é legal. Eu vou abrir só um. Eu quero abrir todos, véi. Nove! Ai, 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 meu Deus. Ah, ganhamos mais coisa aqui. Esse aqui, ó. Eu não tenho alguns. Vamos ver. É, não peguei nada demais. Galera, eu achei que realmente ia ter uma coisa top pra nós aí, mas não teve. Foi bem, bem fraquinho, né? Enfim, meu pessoal. Eu acho que foi isso mesmo. Foi muito interessante, muito bacana. Vídeo curto, mas bem top pra vocês. Até a próxima, pra quando eu esquecer de abrir meu frifas por alguns dias. E eu fui. Tchau, tchau. Até mais. Um beijo e eu fui. Valeu!